Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi e aqui comigo a minha parceira de vida e de estúdio, Josiane Freitas. E aí, Jô? Olá, Ivan. Tudo bem? Melhor agora que ao seu lado. Sejam bem-vindos, ouvintes, para mais um programa Mentes em Foco. Eu sou um eterno amante das cantadas nostálgicas e aquelas frasezinhas de efeito super cafonas, mas que tem um ar de acolhimento, não tem um calor emocional? Talvez. Muito bem, mas o que não deixa a peteca cair nesse programa é a qualidade dos nossos entrevistados. E hoje o programa está... Incrível. Fascinante, maravilhoso, como sempre. Ivan, só para dar um contexto, você é o que romantiza. Eu sou um romântico e romantizador. Correto. Comigo não, né? Não gosto de nada que romantiza. Você é aquela coisa... Ah, tá bom, vamos lá. Já acabou. Já vai, levanta, vamos, vamos. Então tá bom, mas que conste em ata, né? Eu sou o romântico dessa história, ok? E o bate-papo hoje está sobre o tema de geotecnologias. E se você está achando isso meio distante, tipo, nossa, geotecnologia... Será que esse programa, para mim, ele é assim? Pois geotecnologias estão mais próximas do nosso dia-a-dia do que você imagina. Então você tem que ficar aqui para entender esse contexto e para perceber o quanto ele faz parte do nosso dia-a-dia e como podemos usar ao nosso favor. Exatamente. E quem irá arrefecer as nossas mentes com conteúdos de qualidade sobre esse tema é o nosso amigo Henrique Gonzalez. Ele que é engenheiro ambiental, sócio fundador da Ambiental Pro, já realizou treinamentos para mais de 60 mil profissionais com atuação em geotecnologias e inovação. Nossa, que legal, hein? 60 mil profissionais? Já estou querendo fazer a formação também, porque eu já me interesso pelo assunto. E uma boa parte das cidades brasileiras não tem isso de população. A nossa cidade tem quase isso de população. Ele já treinou a nossa cidade de Amparo inteira, praticamente, ali. Isso é demais. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Valeu, valeu, Ivan. Valeu, Gil. Obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar participando. Agradeço demais o convite. Vamos aí, vamos contribuir. A gente já estava conversando aqui. Muita conversa boa, né? Então vamos trazer isso, pessoal, porque é o que você falou, né? A aplicabilidade direta. A gente vive a tecnologia no nosso dia a dia. Vai ser um prazer estar compartilhando isso com o pessoal. Show de bola. Então, o primeiro bloco é seu, Jô. Antes de mais nada, eu preciso lembrar vocês... Do quê? Que este programa é um oferecimento por FixConstoria e Nossa Casa Café. Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café, Nossa Casa Café. Que tal? Falando em Nossa Casa Café. Olha só, é isso que tomou o seu cafezinho. Ai, cuidado com a... Chegou o nosso... Editor, não corta isso. Eu acho que vai ficar muito legal se for pro ar, assim... Volta lá e agora derruba. Vai viralizar logo. Gente, pra quem está só ouvindo, né? Nós acabamos de receber aqui um café maravilhoso da Nossa Casa Café. Vamos tomar um cafezinho. E a luz ali quase que foi atropelada. É a segunda vez que essa luz sofre um acidente hoje, praticamente. É, é que eu acho que talvez ela precisa sair do caminho. Henrique, mas pra gente começar nosso bate-papo, nada melhor do que um café. Pode se servir. Fique à vontade. E eu quero ouvir um pouquinho da sua história. A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores. Você disse que você ficou aí por quatro anos como nômade digital. Podemos dar este nome? E eu queria entender o que te levou ao processo de se tornar um nômade digital. E qual foi a sua experiência. Conta um pouquinho dessa história pra nós. O que é um nômade digital? Ah, Ivan, você é da década... Eu sou enciclopédico. Eu começo sempre delimitando o tema. Vamos lá, então. Eu trabalhava em... Eu sou engenheiro ambiental. Eu trabalhava em consultoria ambiental. Padrão, né? Escritório, presencial. E uma das coisas que eu sempre quis e sempre gostei, né? Eu morei na Austrália, viajei muito pela Ásia. Eu falava, pô, eu não estou me sentindo muito bem preso o tempo inteiro no escritório, né? Então, um dos motivos de eu ter começado até a Ambiental Pro, um dos primeiros sonhos, era esse de ter essa liberdade geográfica, né? De estar sempre viajando, não precisar estar preso em um lugar. Então, no começo, foi algo... Foi o meu maior motivador, assim, pra iniciar ali na Ambiental Pro. Começar a dar treinamento de forma remota, né? E aí eu comecei, a gente começou a viajar. Eu lembro que eu estava na pandemia com o meu sócio, aí a gente alugava um apartamento em Ipanema. Ficava trancado em casa, pagando caro, aluguel. E aí a gente começou a conversar, pô, bota aí nessas plataformas de aluguel. O mesmo valor que a gente paga de aluguel aqui em Ipanema, vamos ver. Bota na Bahia, bota, tipo, em qualquer lugar, né? A gente não tem lugar... Não pode escolher, vamos botar aí e vamos ver. E a gente, pô, pelo preço que a gente paga aqui em Ipanema, dá pra pegar um lugar de frente pra praia, num lugar, tipo, paradisíaco, né? Na Bahia. E, pô, pra ficar trancado em casa aqui, eu prefiro ficar trancado, tipo, com o pé na areia mesmo, né? Então a gente escolheu, a gente foi pra Itacimirim, aí começou, foi o primeiro lugar. Onde é Itacimirim? Itacimirim é na Bahia. Bahia, legal. Isso. Aí a gente chegou lá em Itacimirim e aí, com o tempo, você vai aprendendo, né? Porque a gente chegou lá e eu lembro que na hora de reservar, eu perguntei, ah, mas qual a velocidade da internet? A internet é boa? Aí ele falou, não, ah, 50 mega. Eu falei, hum, 50 mega não é muito bom não, mas dá pra fazer live. Eu falei, se tiver chegando 10 mega, dá pra fazer live. E nunca chega a velocidade prometida, né? Então, esse é o meu problema, aí que eu vou chegar. Eu cheguei lá em Itacimirim, a primeira coisa que eu fiz, o speed test, né? Conectei o laptop, botei lá no speed test e aí ficou, ah, chegou a velocidade, 0.3 mega. Volta pro Itanema. Você tá brincando comigo. Aí eu falei lá com o dono da casa, eu falei, pô, amigão, eu falei que eu dou aula e não tem como o 0.3. Aí ele, ah, não, é porque é 50 mega a rádio pro condomínio inteiro. E o negócio, tipo, fica lá na portaria, lá do outro lado, é um condomínio gigante. Pô, não dá, né? E aí depois ele até arrumou aqueles pendrivesinho que, né, que pega 4G. Mas aí ficou horrível, eu tinha que ficar roteando. Mas aí foi bom, porque como foi no primeiro lugar, a gente aprendeu. Aí depois eu falei, não, agora eu só fecho apartamento, só fecho casa com o print do speed test. Então eu mando, já fica a dica prática, pessoal, quem quer viajar, nem que seja, tipo, ah, vou ficar um mês trabalhando. Dica do mochileiro digital, né? Primeira coisa, pede um speed test. Exato. E eu mando o link, assim, porque às vezes quem tá ali não tem muito esse conhecimento de speed test. Então eu falo, ó, entra nesse link aqui, aí eu mando lá na mensagem, entra nesse link, que só clica em iniciar e me manda o print de download e upload e eu quero ver. Aí a gente só fecha hoje apartamento, casa, com o print do speed test. O nível mínimo que você espera é de? Não, se tiver chegando, tipo, 50 mega, tá bom. Mas agora eu priorizo pegar um lugar que chegue de 250, pelo menos, né? Que aí eu, pô, não vou ter problema nenhum, consigo transmitir em HD. Então, é... Mas foi isso, foi... Com o tempo você vai aprendendo essas coisas que é importante, né? Aí a gente começou, ficava, tipo, dois meses em um lugar, dois meses em outro. Mas a gente ficou a maior parte do tempo, né, pelo Nordeste. Então a gente foi pra Caraíba, com o Muro-Xatiba. Aí eu fiquei muito tempo em Pipa. Pipa, todo ano eu voltava, ficava dois meses, três meses. Pra mim, Pipa é um dos melhores lugares pra ser nômade, assim, internet voando. Muita gente nômade, né, que trabalha às vezes em grandes empresas. Pipa é Pernambuco ou Ceará? Ou nenhum dos dois? Pipa é Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, ok. E aí eu ficava viajando a maior parte do tempo do Nordeste. Fiquei um tempo também na Colômbia, né? Fiquei morando em Santa Marta. Fui pra Córdoba também, na Argentina. Então, eu tava meio que vivendo esse sonho, né? Você ficava dois, três meses em um lugar e trocava já pra outro. Isso, isso. Já chegava em um lugar, ficava dois meses, aí já começava a ver qual o próximo, qual o próximo. Aí já ia pro próximo, já ia pro próximo, já ia pro próximo. E meio que esse, no começo, era nosso sonho, né? A gente começou a empreender até pra ter essa possibilidade de estar sempre viajando. Só que quando você meio que atinge o seu sonho, você quer expandir, né? Você começa a ter outros sonhos, suas prioridades vão mudando. Então, tipo, agora a gente tem a equipe, a gente tem oito pessoas na equipe. Então, você quer, às vezes, trazer mais uma estabilidade, uma segurança pra sua equipe. Você quer estar mais próximo dos eventos, né? Então, ah, eu tava na Colômbia, eu tava em Córdoba, na Argentina, eu tava, tipo, perdendo muita oportunidade. Muito convite de podcast, de participar de treinamento, de dar aula. E eu não tava podendo aceitar porque eu tava longe. Então, as prioridades, com o tempo, vão mudando, né? Isso já era AgroPro, ou ainda não? AmbientalPro, é. Ambiental. Desculpa, AmbientalPro. Isso, isso, isso. A AmbientalPro começou, a gente fez... Se não me engano, essa semana a gente tá fazendo cinco anos de empresa, né? Porque foi março de 2019. É, quando aconteceu a pandemia, vocês estavam com um ano de... Mas vocês já estavam com live e com... A gente já era uma empresa digital. A gente já tinha lançado mais cinco turmas, assim, das nossas capacitações. E foi muito bom, né? Porque a gente fala que tem a galera que são os filhotes de pandemia, né? Que é a galera que começou a dar treinamento durante a pandemia. E pra gente foi muito bom porque quando a pandemia veio, na questão de venda de treinamento, assim, né? Quando a pandemia veio, a gente já tava muito bem estruturado. Já tinha os treinamentos gravados. A gente já tinha essa expertise de fazer os lançamentos, os treinamentos. Então, a gente não, tipo, teve que correr tudo. Ah, pandemia, vamos ter que fazer online. Não, a gente já tava bem estruturado. E aí vocês surfaram no boom dos lançamentos, né? Vocês perceberam uma explosão de vendas, assim, na pandemia? Muito. Alavancou o negócio de vocês? Sim, demais, demais. Inclusive, o meu sócio trabalhava numa grande empresa. Eu trabalhava numa consultoria ambiental. E a gente fazia as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele sempre fez a parte mais de gestão, mais backstage, né? A parte dos anúncios, tráfego, funil de e-mail. Tudo isso era ele que fazia. E a parte de conteúdo e a parte de artes era eu que fazia, né? Era só nós dois no começo, né? Então, eu que editava os vídeos, eu que fazia as thumbs, tudo. E gravava as aulas. E tudo de backstage era ele. Aí, a gente até, quando tava chegando na pandemia, a gente já tava conversando. Pô, vamos se dedicar, né? Tipo, ficar full time na empresa. Porque a gente ficava dividindo e acaba você sente que não tá fazendo nada direito, né? Você não tá focando. E aí começou a dar muito certo a parte de treinamento. Falei, cara, não tá fazendo mais sentido. Eu gastava, pô, oito horas do meu dia numa consultoria ambiental. Sendo que, pô, eu tô cheio de aluno, de um negócio que é meu, né? Um negócio que me deixa mais feliz. Então, eu falei, pô, vamos focar. Aí, a gente decidiu, ah, vamos dar uns três, quatro meses pra gente conseguir, né? Se estruturar. E aí, a gente fica 100% focado. Aí, beleza. Aí, eu sei que deu um mês. O meu sócio me ligou, tipo, de madrugada. Falando, Henrique, agora eu tô focado. Vamos focar também, se demite aí. Eu falei, cara, a gente não combinou? Pelo menos uns quatro, até seis meses pra gente se estruturar e ficar focado. Não. Pô, peguei o carro do trabalho. Tive que voltar. E aí, tinha tomado, a gente foi pro jogo do Vasco, tinha tomado uma cerveja, pegou o carro da empresa, rodou na lei seca e foi demitido, justa causa. Então, ele foi impulsionado ao foco total. Aí, ele falou, agora vamos, tá no foco total. Ele ligou de lá na cadeia já, olha, eu saio daqui dois dias e... Não, e pior que ele tinha tomado, tipo, uma cerveja, tipo, há muito tempo. Ele achou que nem, tipo, ah, cara, eu tomei essa... E, tipo, foi uma cerveja mesmo e, tipo, muito, muito tempo. Claro que nada justifica, né? Tá errado. Mas aí, aí rolou isso e foi meio que o efeito borboleta ali que foi, tipo, o caso que aconteceu que a gente falou, não, agora então vamos dar o gás, vamos correr atrás. Aquele negócio, né? Se você não impulsiona, o universo te impulsiona. Te leva. Fez besteira, tá errado, mas agora vamos fazer o negócio dar certo, né? Então, aí eu também, depois de um mês, aí eu saí também da consultoria ambiental e falei, não, vamos focar 100% e tal. E aí, a gente meio que, assim, falou, agora a nossa vida é isso, né? Vamos fazer acontecer. E é isso aí, a gente tá aí há cinco anos. E aí você... Qual que foi a sua última localidade antes de agora, que você tá no Rio, né? Mas antes de chegar pro Rio, você tava onde? Então, eu fui pra... Fiquei na Colômbia, depois fui... A última foi Pipa, né? Pipa. Colômbia, depois Pipa. Pipa, todo ano eu vou e fico uns dois meses. E você vai continuar fazendo isso em Pipa? Não, porque agora, esse mês, né, eu voltei a ficar fixo no Rio. Então, eu peguei um apartamento, eu aluguei, e aí eu vou ficar... Eu quero continuar viajando, mas aí eu vou viajar, vou ficar uma semana, vou ficar dez dias, e não mais três meses, né? Tendo essa obrigação de, tipo, morar nos lugares que eu tô viajando. Quero continuar viajando, mas tendo meu lugarzinho pra voltar, né? Eu tava sentindo falta de não ter um lugar fixo ali, né? Então, agora vai ser isso. Vou ficar... Por um período, né? É, vou ficar... Vamos ver, vamos ver. Isso só, se ele tá no Rio também, ou ele segue viajando pelo mundo ainda? Ele tava viajando comigo, né? Normalmente a gente viaja junto, às vezes ele vai fazer uma viagem separado, mas agora ele tá no Rio também. Ele também tá vendo o apartamento pra ficar fixo no Rio. E, excelente, né, Ivan? Agora você já pode entrar nas suas perguntas. Não, eu, assim, muito... Uma boa parte da... Já liberei pra você agora. Já liberei pra você. Uma boa parte da nossa audiência se interessa muito por essa questão do doma de digital, porque, pra muitos, isso é um sonho. A ideia de você poder trabalhar em vários lugares, de vários lugares, na verdade, curtindo. Aquilo que é a viagem, que às vezes é um evento por ano que a pessoa faz, poder estar embrenhado na sua rotina, fazer... Mas exige uma competência de responsabilidade muito grande também, né? Sim, com certeza. Porque, tipo, você tá lá em pipa. Eu imagino que a vontade de sair todo dia e passar o dia na praia, acho que é grande, mas você tem esse compromisso, essa responsabilidade. Como é que você organiza essa parte pessoal pra saber estabelecer uma rotina que te permita ter uma alta performance na empresa, mas também curtir o benefício desse processo? Fiz uma pergunta de... Que não era da parte técnica, era da parte comportamental. Não, é... Essa parte de responsabilidade é fundamental, né? Porque você não tá vendo o seu colaborador ali, tipo, ó, se ele tá trabalhando, se ele tá mexendo no celular, se ele foi dar uma dormida de tarde. Então, é muito importante você ter uma cultura da empresa, tem que ser, tipo, muito forte. A gente fala que a cultura come estratégia no café da manhã. Não adianta ter os processos muito bem definidos e vários softwares de gestão e tudo muito redondo se a galera não tá muito motivada a sangue no olho, né? Porque a gente falou, ó, a galera vai burlar, né? Se o pessoal não tiver motivado, vai fazer um códigozinho Python que vai fazer o mouse ficar mexendo e vai falar que ele tá online. Então, o importante é você ter essa cultura. É o que eu sempre falo também, na hora de você contratar, pô, demora na contratação. Pensa muito bem no que você vai contratar. E se você vê que é pra demitir, demite rápido. Não fica enrolando, tem que ter gente boa, tem que ter gente... Não fica cozinhando ali o negócio, né? É, eu sempre falo, pô, se for pra contratar, vamos contratar com cuidado, com atenção, né? Sem contratar, tipo, ah, precisamos de um designer, vamos pra ontem. Não, calma, né? Essa estrutura, contrata legal. E se for pra demitir também, demite rápido, porque tem que ter, né? Porque às vezes uma pessoa, às vezes, acaba contaminando, né? Não tem uma mentalidade que tá muito alinhada com a mentalidade da empresa. Então, acaba contaminando os outros. Então, tem que focar em encontrar pessoas boas pra não ficar dependendo disso. Ah, será que ele tá trabalhando? Será que não tá? Então, por exemplo, muito legal. Tipo, eu tava no evento e a galera da minha equipe, tipo, no domingo, mandando mensagem. Henrique, você tá no evento, você não fez nenhuma story ainda. Não sei o que lá. E, tipo, eu não precisava trabalhar domingo. Mas o pessoal tá lá olhando a história e falou, Henrique, tá aí, tem que fazer story. Vamos, vamos, vamos. Falei, não, tá certo, vou fazer story. Parece alguém que eu conheço. Aí, ele chegou aqui hoje, eu já falei pra ele, eu vi que você tava no evento ontem. Não sei como funciona, mas o nosso time de marketing é a mesma coisa. Você não tá fazendo story, não tá tirando foto, não. Mas, assim, essa questão, a gente tá falando sobre a nossa equipe também é a mesma coisa, mas a gente tá, a nossa equipe é a mesma coisa. E não é só em relação à nossa equipe. Onde nós chegamos aqui, nós não somos de São Paulo, mas nós somos do interior. Chegamos ontem. E aí, começamos a procurar várias coisas, né, pra fazer. E aí, você começa a olhar o caminho, né, o, enfim, olhar o Instagram. Você fala, nossa, é um restaurante, eu só tenho foto de prato. Eu não quero saber só o prato, eu quero saber qual é o ambiente, qual é o contexto, né. E são estilos diferentes, né. Eu procuro coisas no Instagram. O Ivan procura no Google, né. E a garotada no TikTok. É, 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 exatamente, exato. Tem, né, e aí, assim, eu gosto de procurar, mesmo procurando no Instagram, eu gosto de entrar nos stories pra ver, sabe. É, até ontem nós estávamos vendo um restaurante, e aí, no, na descrição, no feed, não tinha que ir até uma baladinha. Quase, quase foi falar com criança, né. Não tinha nada disso, entendeu. Mas nos stories tinha, e eu até falei pro Ivan, e aí ele falou, ah, mas será que é uma balada? Eu falei, olha o stories anterior da menina que postou, né, marcou a roupa, olha a roupa dela, com certeza vai ser uma balada de jovens e tal, não é um lugar, um ambiente. Mas eu só descobri isso porque estava olhando nos stories. E eu estou falando sobre essa questão só pra gente trazer a importância disso, inclusive, pro negócio, né. Só um adendo aqui, porque, na verdade, a pergunta que eu quero fazer e que eu já estou aqui... Tudo isso para... É, eu já estou aqui preparada pra fazer essa pergunta, é pedir um pouquinho pra você explicar sobre a questão da geotecnologia, né, porque é um assunto, usando o termo, né, eu acho que talvez não fique... Parece que ele não faz parte da vida das pessoas do dia a dia, parece que é algo muito específico pra um time especializado. Mas não, isso está embrenhado no nosso dia a dia, né. Então, conta aí o que é a geotecnologia e por que ela está emaranhada no nosso dia. Perfeito. Então, quando a gente fala já em gel, né, gel é de geográfico, né, então é de localização. Hoje em dia é muito difícil, qualquer tipo de dado que você vai trabalhar, é muito difícil você dissociar a questão, né, a componente espacial, a componente geográfica do dado em si, né. Então, tem muita importância. Até a gente dá um exemplo clássico, assim, por exemplo, ah, você vai abrir uma loja, você tem que abrir uma loja, você está pensando, onde que eu vou abrir minha loja? Aí você fala, ah, vou abrir uma loja que é tipo de vestuário feminino. Beleza, ah, qual que você imagina que vai ser seu público-alvo? Ah, vão ser mulheres que ganham entre 3 a 5 salários mínimos, que normalmente têm filhos, e aí você vai definindo alguns critérios ali. E aí, por exemplo, com dados do censo, você consegue chegar nas alocações ótimas. Então, você não vai alugar um lugar só porque o aluguel está barato, então eu vou pegar esse ponto. Não, você vai pegar um ponto com base numa análise espacial, né, numa análise geográfica. Então, a gente trabalha muito com as geotecnologias, com o geoprocessamento, né, dentro da área ambiental, até porque, no meu caso, eu sou engenheiro ambiental, então acaba que os exemplos são muito da área ambiental. Eu trabalhava com remediação de áreas contaminadas, a parte bem industrial, de modelagem de contaminantes, né. Só que é essa questão dos dados geográficos, né. Então, qualquer tipo de dado que você tenha, você pode fazer esse tipo de análise geográfica. A gente teve agora, no coronavírus, você ligava no Jornal Nacional, era mapa, né. Toda hora eu mostrava aqueles dashboards, né, da John Hopkins, mostrando como é que estava a distribuição do coronavírus. Isso é análise, né, espacial. Isso é... Isso é geotecnologia. Isso é, é geotecnologia aplicada à epidemiologia, por exemplo. Eu tenho alunos lá no treinamento que são da parte de veterinária. Então, faz modelagem de doença de cavalo. Então, é o geoprocessamento. Tudo que você está ligado à localização, ah, é atropelamento de espécie na rodovia. Então, você faz todo o mapeamento e você consegue tomar decisões ali por conta de análises geográficas. É muito difícil. Eu até depois faço o desafio para quem estiver escutando, né. Que tipo de dado que não tem nenhuma componente geográfica. Teve até um aluno que falou para mim, ah, Henrique, o preço do Bitcoin, agora está em alto, né, bateu a máxima histórica aqui. Então, aí o aluno falou, ah, o preço do Bitcoin não tem nada de dado geográfico. Não, diretamente, diretamente, no preço do Bitcoin não tem uma coordenada. Ah, XY, ele está em um lugar no espaço. Mas, indiretamente, está, porque, ah, teve a guerra da Ucrânia, está tendo a guerra da Ucrânia. Então, influencia, ah, o Senado americano aprovou alguma coisa diferente. Ah, então, influencia. Então, questões geográficas influenciam também na questão do preço do Bitcoin, por exemplo. Toda vez que eu pego um dado, uma informação, então, e eu coloco ele no mapa, dou uma localização, isso é geotecnologia. É colocar dados em referências geográficas para que eu entenda onde esse dado está localizado. Isso é geotecnologia. Isso é, quando a gente consegue georreferenciar um dado, né? Então, a gente pode georreferenciar a partir de um endereço, a partir de um IP, a partir de uma coordenada, né? Então, isso é o que a gente trabalha em geotecnologia. A gente fala muito em mapa, porque o mapa é a parte visual, é quase que o resultado final ali de um estudo geográfico, né? Porque você vai mostrar o mapa, você fez toda a sua análise e você vai e usa o mapa como uma forma de mostrar aquele resultado. Eu sempre falo, ah, o mapa tem que ser alinhado também com o público-alvo, né? Então, é diferente você fazer um mapa para o setor público, um mapa que vai para um artigo, um mapa que vai para a população, que tem muita gente que leiga, que não é da área. Então, o mapa tem que estar sempre alinhado com o seu público-alvo. Então, isso é importante. O mapa, toda essa parte de cartografia, ele é ali aquele passo final de você mostrar o resultado de uma análise geográfica. E, às vezes, não, né? Sempre você tem que fazer um mapa com muito cuidado, porque, às vezes, você fez uma análise muito boa, mas a forma como você coloca os resultados, né? Eu vi um mapa, foi até um aluno meu que fez um mapa da questão, era, tipo, abertura de uma loja também. E ele falou, ah, as alocações ótimas. Teve um outro também de aterro sanitário. Ah, as alocações ótimas. Aí ele bota em vermelho. Tipo, ah, aqui são as alocações ótimas. Ele falou, pô, mas vermelho? Vermelho parece que é a área que está proibida. Parece que é onde não deve estar, né? Exato. Aí vai botar, por exemplo, o mapa, vai fazer o mapa das rodovias, aí bota a rodovinha azul. Eu falo, pô, mas aí parece hidrografia, não parece rodovia. Então, você tem que muito pensar no significado das cores, para você, às vezes, não fazer, né? Às vezes, enviesar e causar uma impressão errada de quem vai estar olhando o mapa ali pela primeira vez. Cores, quando o pessoal associa gráfico com o mapa também, né? O tipo de gráfico, quando é melhor você usar uma barra, linha, gráfico de pizza, tudo isso tem que ser bem combinado para gerar uma informação compreensível. Sim, perfeito. É isso. É, estou ouvindo vocês falarem aqui, estou pensando na pesquisa, no caso não é na pesquisa não de clima, mas de mapeamento de saúde mental, de colaboradores de uma empresa, por exemplo, né? Aí você faz um mapeamento e aí um mapa geográfico de onde eles estão, inclusive pegando concentração por bairros, né? Na cidade, onde tem. Isso talvez você consiga até identificar ali um dado de correlação, talvez, em relação à saúde mental. Você diz, eu tenho uma fábrica, por exemplo, e eu posso plotar no mapa a moradia, a origem dos meus colaboradores e ver de onde eles vêm. Isso, e procurar uma correlação, de repente, olhar pelos bairros, por exemplo. Se tem um pessoal que é mais da periferia ou de bairros menos abastados, por exemplo. É, buscar uma correlação em relação ao resultado da pesquisa, entendeu? Vamos pensar, se eu estiver pesquisando níveis de ansiedade, pessoas do bairro X, Y, Z, tem uma correlação positiva ou negativa, enfim, maior ou menor, enfim. É, eu já estava aqui, estava falando, estava visualizando esse... Então, perfeito. Ainda mais agora que a gente está trabalhando com Big Data, a gente tem poder computacional cada vez melhor, né? Então, a gente consegue, às vezes, usar modelos, por exemplo, de Deep Learning para desvendar esses padrões, né? Você entra com muito dado, muito dado, e aí você consegue trabalhar para sair com padrões. Você fala, ó, estou conseguindo identificar algumas tendências, será que isso faz sentido, e aí você vai investigando, né? Assim, com certeza. E a questão da geotecnologia, o seu foco principal é na parte ambiental. Isso voltado à proteção do meio ambiente, políticas, qual que é o foco dessa parte ambiental com a geotecnologia que vocês exploram? Beleza. Existem N exemplos, né? Tem um exemplo que eu gosto, aproveitando que a gente falou aqui de Deep Learning, de Machine Learning, que está bem alto também, né? Eu participei do Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto, até brinquei. Se tirar o termo de Deep Learning e Machine Learning, acabaram 80% das palestras, né? Todo mundo só fala disso. E aí, por exemplo, só um caso que fica, tipo, didático. Não sei se vocês conhecem uma plataforma da Google que chama Teachable Machine. Particularmente não. Você conhece? Ela é bem legal, porque você consegue... Como é que é? Teach? Teachable. Teachable. Teachable Machine. De ensinável, né? Máquina ensinável. Ok. E aí você, por exemplo, é legal porque fica didático, você bota assim, você pega essa webcam e aí você fala, ah, eu quero criar uma classe que vai ser minha classe sem API, por exemplo, sem capacete. Aí você tira um monte de fotos sorrindo, olhando para um lado, olhando para o outro, sem o capacete. Depois você cria uma outra classe. Só que aí você bota o capacete, tira as fotos sorrindo, olhando para um lado, olhando para o outro. E aí você criou a classe com o capacete. E aí ele vai e gera um modelo. E aí nesse modelo, depois em tempo real, quando você bota o capacete, ele fala, opa, API está de capacete, quando não está, então ele criou esse modelinho. Ele é uma plataforma mais didática, mas isso aí entra na questão ambiental agora, que é exatamente a mesma base, a mesma teoria. Saiu até no Fantástico, você tem que fazer a delimitação de garimpo ilegal, ou fazer tipo, alerta de garimpo ilegal, porque às vezes o órgão ambiental depende de denúncia. Só que, pô, depender de denúncia, se não tiver denúncia, não vai ser fiscalizado. Então, quando a gente trabalha com modelos de machine learning, você pode subir uma base histórica de margens de satélite gigantesca. Cara, que legal. Dizendo exatamente onde, ó, aqui teve um início de garimpo legal, esse foi o início de garimpo legal, e você treina o modelo para isso. Então, todo dia está vindo imagem nova, quando tem uma detecção, o modelo já detectou, opa, aqui tem um possível 82% de chance de estar se iniciando. Um modelo preditivo no caso, que você está aplicando. Então, aqui já tem uma chance de estar iniciando um garimpo legal. Então, já o órgão ambiental, a polícia ambiental já vai e faz a atuação para ver se é verdade ou não. Então, seria uma aplicação ali do censureamento remoto, dessa parte de inteligência artificial. Cara, você sabe que eu, quando ouvia essa questão... Cruzou até o braço, gente. Gostoso. É, agora é. Isso é legal, porque é aqueles entrevistados que dão aquela epifania ali. Porque eu, na minha ignorância, quando eu via os alertas de desmatamento ou de garimpo, essas coisas por satélite, eu imaginava inocentemente que tinha um operador ali olhando as imagens e que ele ficava falando, mas você tem total razão, porque são milhares de imagens. Você treina um algoritmo que ele te alerta, aí ele vai enviar para o operador que vai realmente fazer análise fina, né? Mas você treina ele para capturar para você o indício e te encaminhar essa informação. É muito genial. O poder da tecnologia é algo que me fascina toda semana. Eu fico impressionado com alguma coisa que eu vi. Não, é legal. Tem cálculo, né? A prefeitura usando para cálculo de PTU, né? De área de imóvel. Até tem um estudo na França. Isso não é legal, não. Isso é uma aplicação nefasta da geotecnologia usada para fins malignos. Eu sei que, se não me engano, na França também eles desenvolveram um legal que era, tipo, as áreas dos imóveis que tinham, as casas que tinham piscina pagam um pouco mais de imposto. E aí já tinham modelos também que detectavam quem estava declarando que não tinha piscina e tinha piscina. Não precisava ter um operador vendo, aqui tem piscina, aqui não tem. O modelo já vai fazendo essa detecção. Então a gente está cada vez mais automatizando. Então esse trabalho que muitas vezes era feito por um ser humano, precisa ser um ser humano fazendo? Não, às vezes é melhor ter um robô fazendo. Até a parte, eu lembro quando eu era estagiário, eu fazia muito trabalho robótico operacional de entrada de dados, né? Então eu pegava, sei lá, um monte de papel de campo e aí tinha que ficar jogando para o banco de dados na mão. Aí você pega, você vai anotando e nós somos seres humanos, né? Então a gente está fazendo, aí quando chega na página 84, você já está de saco cheio. Aí você abre o Instagram, aí você vai fazer outra coisa. Acho que bem antes da 84, né? Na página 3. E aí, tipo, o ser humano a gente já erra, né? A gente às vezes pula uma linha e quando você vê, depois de mó tempão você errou a coluna e aí já não está mais batendo nada com nada. Você tem que, nossa, vai voltar tudo. E, pô, isso não é trabalho para ser humano. Isso é trabalho, a gente foi feito para estar interagindo, estar conectando áreas da empresa diferente, e estar estimulando sua criatividade para pensar em novos produtos, não para ficar preenchendo planilha na mão, né? Então o pessoal fala, ah, inteligência artificial vai roubar os empregos. De fato, muito emprego vai ser perdido mesmo, mas isso acontece em qualquer ciclo, né? Tipo, ah, revolução industrial, quando começou a internet, muitos empregos. Carros e toda vez que você está criando uma tecnologia. Gente, quando eu falo isso, eu sempre lembro dos acendedores de poste. Que o pessoal, né, tinha antigamente acendendo poste por poste. Tinha o despertador humano, já viu? O despertador humano na Inglaterra, que você tinha que marcar a hora de acordar, vou acordar às seis da manhã. Um cara ia lá e batia na sua janela às seis da manhã para te acordar. Então é uma profissão que não precisa mais, mas é isso, faz parte, né? A gente chama de desemprego estrutural, né? Sempre que a gente tem uma nova, uma grande mudança, assim, uma nova era, a gente tem uma faixa de desemprego estrutural. E o nosso trabalho é estar capacitando para que essa faixa seja a menor possível, né? Para que as pessoas aprendam a usar essa tecnologia como um copiloto ali, como um apoio, algo que automatiza essa parte chata, maçante, que não agrega valor, né? O valor agregado não está nessa atividade, ele está em quem consegue realmente capturar a informação e utilizá-la para fins, tomar decisão, suportes, tudo mais. É, eu falo, né? Capacite-se para a tecnologia te potencializar e não te substituir. Exatamente. Você, o Ivan, já é um profissional excelente. E se ele usar, como é que ele pode usar a tecnologia para ele dar um upgrade? Ainda maior. Não pensar, ai, vai, eu vou perder meu emprego. Não, você pode se tornar um profissional ainda melhor, né? Cara, se você está pensando, ai, eu vou perder, já perdeu, então, né? Porque você tem que, se você olhar para essa tecnologia e não ficar fascinado com ela e dizer, nossa, isso pode resolver a minha vida e me ajudar, se você olha e fala, ela está me ameaçando, é porque ela já tem condições de se substituir. A sua atitude em relação a ela vai determinar muito do seu futuro em relação a ela também. É, e eu falo assim, a gente fala muito tecnologia, por exemplo, ah, o chat de EPT, tecnologia, que legal, você fica muito fascinado quando está ali no começo, né? Só que daqui a pouco a gente nem vai ficar mais chamando isso, ah, isso é uma super tecnologia. É tipo a escada rolante. Você vai pegar a escada rolante no shopping, você não entra na escada rolante, você fica, nossa, que tecnologia legal, né? Porque dobra, olha a mecânica, como entra por baixo e já sai. Você não fica pensando nisso, você só vai na escada rolante. Então, cada vez mais essas tecnologias fazem parte do nosso dia a dia. Inclusive, por exemplo, ah, você vai pedir um iFood, é geotecnologias purinho, né? Todo o cálculo de rota, você vai pedir um Uber, né? O Waze recalculou, é tudo geotecnologias. Você não fica pensando, né? Tudo geotecnologias. Recalculou, que legal que ele achou o trânsito. Você não fica mais pensando. Mas faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente não pode ter essa mentalidade, né? Tem muita gente que fala assim, ah, algumas universidades falando, não, vamos banir o chat GPT. Se a gente vê algum aluno que usou, escreveu uma redação usando o chat GPT. Muito retrógrado, né? É, parece que parou no tempo. E isso causa uma desconexão, né? O que a gente mais vê, eu vejo muito aluno chegando lá nos treinamentos falando, pô, eu me formei aqui em engenharia ambiental, em geografia, e parece que eu não sei nada, né? Aquela meio síndrome do impostor. Pô, será que eu sou bom o suficiente? Porque, às vezes, muitas coisas que você vê dentro da... Muitas coisas que você vê dentro da universidade estão desconectadas do mercado de trabalho, estão desconectadas do que tem de tecnologia. Às vezes, é o mesmo professor dando aquela aula há 30 anos, né? A mesma aula, a mesma aula, a mesma aula. Sendo que, pô, tem novidade todo dia, né? Quem trabalha agora com o IA, todo dia tem novidade chegando. Olha, toda semana tem uns updates semanais com muita coisa, assim. Então, como é que você vai ter a mesma aula há 30 anos? Por isso que o aluno sai meio inseguro, assim, da faculdade. E aí, né, nós trouxemos esse dado, você já treinou mais de 60 mil profissionais na área ambiental. E qual que é o maior desafio? Ensinar geotecnologia para esses novos profissionais, ou para esses profissionais? Primeiro é que os alunos chegam com meio que um preconceito, né? Que já fez essa matéria na faculdade e achou horrível. Falar, Henrique, pelo amor de Deus, eu odeio o geoprocessamento, mas eu vou ter que aprender, porque agora eu vou trabalhar numa consultoria ambiental, eu vou precisar. Então, tem muita gente que chega com esse pensamento, né? E eu falo, cara, primeiro que a grande maioria, né, não vamos generalizar, tem muito professor excelente também, só que, às vezes, tem muito aluno que vira apertador de botão, né? Ele chega ali na universidade, ele tem a matéria de geoprocessamento, ele tem uma apostila e ele vai seguindo os passos da apostila. Clica aqui, aí ele clica. Clica ali, clica aqui, clica ali. Então, ele vai seguindo, depois, quando ele precisa fazer alguma coisa, ele não sabe, né, o que ele tem que fazer, porque ele só decorou um passo a passo para passar numa prova. Isso a gente vê em várias disciplinas, né? Você decora, passa na prova, mas você não está entendendo o porquê das coisas, você não está vendo aplicações daquilo. Tem um caso legal, tipo, eu, por exemplo, eu já demorei para me encontrar, né? Eu fiz engenharia mecânica na PUC, aí eu larguei, aí eu fui fazer tecnologia da informação na Unirio, aí eu larguei, aí eu fui fazer engenharia ciclo básico no FRJ, e aí no engenharia ciclo básico, no final, você tem que escolher qual engenharia você vai, né? Aí eu lembro que todo mundo queria produção, civil, e eu falei, ah, vou fazer ambiental. Vou fazer ambiental porque eu gosto de ir para a praia, gosto de surfar, gosto de natureza, vou fazer ambiental. Aí fui enganado ali pelo nome, né? Nada de praia. Aí chegou, era só tratamento de água, tratamento de esgoto, eu falei, pô, errei de novo? Será que eu vou ter que escolher outra coisa de novo? Aí acabou que eu fiz, eu fui para a Austrália, aí eu fiz Ciência em Fronteiras lá, né? O programa do governo. E lá eu tive aula com o Alfredo Ruiz, que é tipo um dos papas do censureamento remoto, assim, muito bom. E a gente lá, era bem legal, porque a gente não via só essa teoria para passar na prova. Era justamente lá na Austrália, eles dividem a aula em lecture e tutorial, né? O lecture é a aula com o professor principal da disciplina, então é uma sala, né? Tipo um auditório com bastante gente, o professor falando no microfone, aquela acústica com o inglês australiano, que era às vezes difícil no começo, eu ficava assim, nossa, não estou entendendo nada. Tem que ficar, tipo, você entende, mas tem que ficar, tipo, 100% focado. Se pegou o celular um pouquinho para distrair, pronto, já perdeu o fio da meada, né? Aí tinha essas aulas do lecture, só que aí, que era a parte mais teórica mesmo, né? A base, e depois a gente ia para os tutorials. Aí nos tutorials era pegar o que você pegou, aprendeu na lecture, para resolver um problema real mesmo. Então, em 2015 teve um terremoto lá no Nepal, né? Que devastou o Nepal. E era, a gente estava lá, né? Cursando a disciplina. E aí o nosso trabalho era fazer o mapeamento dos danos causados pelo terremoto do Nepal, que tinha acabado de acontecer. Era um trabalho que, tipo, ninguém estava fazendo, e a gente foi, né? A universidade pegou um trabalho real mesmo. A gente pegou, vamos fazer o mapeamento. E aí dividiu o Nepal, né? Os territórios do Nepal, cada grupo pegou uma parte do Nepal para fazer o mapeamento de quantos por cento de área danificada e tal. Então, você vê um propósito naquilo, né? Você fala, realmente, eu estou aprendendo um negócio que faz sentido. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, agora sim, meio que virou a chave. Ainda bem que eu escolhi engenharia ambiental, ainda bem que eu me encontrei aqui nas geotecnologias, que agora eu estou feliz, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já comecei a trabalhar com isso. Então, eu trabalhava nessa consultoria ambiental e já focando nessa parte de geoprocessamento. Então, é legal. É uma coisa que, às vezes, a gente sente falta nas universidades brasileiras. Às vezes, é um ensino mais burocrático, mais engessado. Muito teórico. Às vezes, é um professor que, às vezes, tem o pós-doutorado dele, mas, pô, ele só dá aula, só dá aula. Nunca realmente participou de um projeto ou não participa de um projeto há mais de 20 anos. Então, o aluno fica meio se sentindo meio inseguro, porque ele não está vendo aquela vivência prática e ele não entende o porquê da coisa, da disciplina. Ele só está passando na prova e vivendo. Ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. É, eu particularmente acredito que essa questão da vivência prática é o que faz a grande diferença, né? Essa estrutura com o professor principal que dá a fundamentação, que é um professor de renome, mas depois ingressando para os tutores numa aplicação, porque quando você até começou a explicação, eu imaginei que era tipo, eu já vi isso em algumas faculdades brasileiras, que tem um professor muito famoso, que dá um bloco básico. Depois entram professores bons também, mas que não têm tanto renome, mas continua a aula, na verdade. Mas essa estrutura de ir com o tutorial, você entrar realmente na modelagem prática de um case, eu achei a ideia muito fantástica, muito legal. E vocês aplicam dessa forma? Vocês têm o MBA também, né? Sim, a gente vai começar o MBA agora, primeira turma, o MBA Inteligência de Dados Ambientais, mas toda essa metodologia, né, que eu tive essa vivência lá na Austrália, a gente trouxe desde 2019, quando a gente começou a Ambiental Pro, para os alunos terem também, né? Porque foi a virada da chave para mim, eu falei, não, tem que ensinar dessa forma, né? Então a gente tenta ensinar da forma mais descomplicada, da forma mais didática possível, mas sempre trazendo casos reais. Por exemplo, eu vou ensinar, sei lá, o tema da disciplina é vou trabalhar com modelo digital de elevação. E aí você entra na parte técnica do modelo digital de elevação, mas fala, mas para que a gente vai usar isso? Então vamos lá, vamos abrir a legislação, vamos abrir o novo Código Florestal, Lei 12.651, abre aí, aí vê, ah, área de preservação permanente, são áreas, aí tem vários tipos, né? Ah, se está acima de 1.800 metros, você tem declividade acima de 45 graus, você fala, ó, está vendo? Então é para isso que a gente precisa do modelo digital de elevação, porque se você precisar fazer um cálculo de área de preservação permanente, você vai precisar disso. E são problemas que as consultorias precisam trabalhar, né? Você vai fazer um cadastro ambiental rural, você tem que fazer toda a delimitação das áreas de preservação permanente. Então a gente usa todos esses casos reais para o aluno estar entendendo e ele estar sabendo por que ele está aprendendo sobre o modelo digital de elevação, né? Certo. E tem muita gente do agronegócio que está com vocês nos cursos, como é que a galera do agro usa a geotecnologia? Sim, a gente está crescendo muito nessa parte de agricultura de precisão. Então, na agricultura de precisão, a questão geográfica é fundamental, né? E é também economia, né? No bolso ali do agricultor, porque ele está usando toda a parte dos insumos, né? De forma otimizada. Então a gente tem tipos de solo, né? Na mesma fazenda, você pode ter tipos de solo diferentes, você pode ter rotatividades diferentes, rotação de culturas diferentes. Então você... O que a gente fala de aplicação de taxa variável. Em vez de você aplicar o fertilizante de forma uniforme para toda a área, você começa a fazer aplicações específicas, pontuais, né? Conforme o solo daquele ponto, então numa mesma fazenda, eu posso ter diferentes taxas de aplicação do mesmo insumo. Isso, isso. Muito mais otimizado. Isso, muito mais otimizado. Fora a questão agora de, por exemplo, identificação automática de erva daninha. Então você pode... Quando a gente trabalha com censureamento remoto, a gente já trabalha no que a gente chama do espectro da parte do infravermelho, do espectro ali eletromagnético, né? Tem uma parte mais técnica que a gente fala da espectroscopia. Então, por exemplo, o ser humano, ele enxerga... Não vou complicar muito, mas o ser humano enxerga a parte do visível, né? Do espectro eletromagnético. Só que você tem mais, né? Você tem a parte do infravermelho, das micro-ondas. E quando você trabalha com vegetação, você consegue contrastes muito maiores ali, por exemplo, na parte do infravermelho, né? Do infravermelho próximo, por exemplo. Se a vegetação está muito saudável, está fazendo muita fotossíntese, ela reflete muito o infravermelho próximo. Então você consegue tomar decisões de forma muito mais assertiva se você tem, por exemplo, um drone fazendo mapeamento com um sensor embargado. Isso também é inteligente e tecnologia. Isso, é. Toda a parte de mapeamento de drone, aerofotogrametria, centro. Então você começa a ver com a parte do infravermelho. E é muito legal que tem gente que trabalha com isso. Tem uma história legal que foi lá em 2019, né? Eu até falava assim, pô, quando eu comecei a dar aula, eu também tinha essa síndrome do impostor, né? Pô, comecei a dar aula, todos os meus alunos são mais velhos do que eu. Será que era para eu estar aqui mesmo ensinando o pessoal? E aí teve um caso legal que eu gravei um vídeo. Na época era até um vídeo que a gente postou no Facebook, né? E o vídeo, tipo, viralizou. Deu mais de um milhão de visualizações. E era eu ensinando, eu estava tendo a questão das queimadas, era na Amazônia. Depois teve a do Pantanal, mas era da Amazônia. Eu mostrei como qualquer... E aí era a questão do diretor do INPE, que foi demitido. E aí eu falei, não, como você pode verificar? Em vez de você ficar confiando o que estão falando por aí, e aí um lado fala uma coisa, outro lado fala outra coisa, como é que você pode entrar no site e você faz a sua verificação? E era isso. E aí eu mostrei no infravermelho, né? Que você consegue ver muito mais coisas, você tem uma penetração atmosférica maior. Então eu mostrei para o pessoal como é que eles conseguiam fazer isso. Qual foi a conclusão que vocês chegaram? Fiquei curioso agora. Não, tem... Sempre teve muito desmatamento, né? Então o que eu mostrei é trabalhar com ciência, né? A gente sempre fala isso. Mas melhorou, piorou? Teve uma mudança de fato? Ah, depende. Tem que ver exatamente qual município, você tem que fazer as séries, né? Mas, é... Cara, o meio que está sempre piorando, né? Então a gente tem que usar a tecnologia para tentar melhorar a fiscalização, né? Para estar sempre em cima. Todas essas ferramentas que a gente tem. São dados abertos? É possível? Isso, isso. Por exemplo, o que eu mostrei, a gente usou dados do Sentinel 2, né? Que é da agência europeia. E é gratuito, né? Tem imagem nova a cada cinco dias. E aí eu mostrei para o... Falava, ó, você pega aqui, você pega essa banda, bota aqui, você vai trabalhar no infravermelho. Aí teve um cara que ele comentou, nem comentou, né? Ele mandou uma mensagem no Facebook falando, pô, Henrique, eu sou da Polícia Ambiental aqui da Serra Gaúcha. Eu sei que seu objetivo era dar uma aula mais técnica sobre essa parte do infravermelho, mas indiretamente você acabou melhorando o policiamento ambiental aqui na Serra Gaúcha. Porque antes eu tinha que olhar no Google Earth, e aí eu olhava, e aí você chegava no Google Earth, você não sabe direito de quando que é a imagem, né? Porque o Google Earth é uma composição de várias imagens diferentes. E aí eu chegava lá para fazer a autuação, não tinha mais nada, e aí meu trabalho era muito difícil. Hoje em dia eu estou vendo quase que em tempo real aqui. E eu não estou vendo simplesmente com o olhar humano, eu estou vendo aqui na parte do infravermelho, que eu consigo enxergar muito mais coisa. Então, tipo, tem pessoas que trabalham com isso no dia a dia e não tem esse conhecimento, né? Por isso que eu fico muito feliz de poder estar divulgando esse tipo de conteúdo, o poder da internet, da gente conseguir democratizar o acesso à informação. Pô, a gente tem aluno de Moçambique, da Angola, tem aluno de Moçambique que agora está morando no Brasil, trabalhando em empresa aqui, e tipo, super bem, né? Mandando dinheiro para Moçambique. Isso é muito bom, né? Às vezes ele não teria acesso a esse tipo de conhecimento, é um conhecimento que às vezes você tem que ver numa pós-graduação, né? E aí ele entra no YouTube e ele está assistindo mal, né? Isso é muito legal. Porque você tem muita aula no YouTube, gratuita, inclusive, né? Sim, sim, a gente está sempre fazendo live, está sempre gravando vídeo, tem bastante conteúdo gratuito e aí depois, ah, o cara quer se especializar, a gente tem o treinamento, né? Tipo, com certificação do MEC, todos os nossos treinamentos têm certificação do MEC e aí sim, é um treinamento de 200 horas, 240 horas, que a gente realmente aprofunda no tema. Mas assim, se a pessoa entrar no YouTube, pô, ela já sai, né? Consegue fazer muitos, muitos processamentos até avançados que ela precisaria estar numa pós-graduação para fazer, né? Então, é... Isso é legal, né? Do processo do YouTube, hoje, a disponibilização da informação e o acesso para quem não tem acesso, né? Porque, quer queira ou quer não, quando a gente pensa nas universidades, nas faculdades e tudo mais, são centros fechados, né? Apesar de ser público e te dar o direito de participar, não é todo mundo que vai até lá e acaba acessando, né? E o YouTube está ali disponível. Qual que é? Fiquei curioso agora, essa fonte de informações de cinco dias de defasagem, onde que a gente encontra? Fete de novo, por favor. Essas imagens? Essa é do Sentinel-2, é da Copérnicos, né? Copérnicos é a agência europeia, né? Então, dependendo do tipo de sensor, do tipo de satélite, você... Tipo, esse, no caso, são cinco dias, né? Mas você tem satélites que são 15 dias, satélites que você tem um... que a gente chama de tempo de revisita, né? Tem satélites que passam no mesmo ponto na Terra todo dia. Tem satélites que passam a cada cinco dias. Normalmente, os que passam, tipo, um dia que tem uma resolução espacial muito boa, né? Que é, tipo, um nível de detalhamento muito bom, são satélites comerciais, né? Que você tem que pagar. Pagar. E tem alguns satélites que você consegue usar de forma gratuita, né? Então, o Landsat, que é da... É da NASA, né? É americano, do Serviço Geológico Americano também, que você baixa do portal do Serviço Geológico Americano. E você tem da agência europeia. Você tem aqui do Brasil o Cibes 4A, que é fantástico também. Ele é uma parceria Brasil-China. Então, você tem imagens que chegam até dois metros de resolução, que é o nível de detalhamento legal, né? O da agência europeia são dez metros de resolução. Quando eu falo dez metros de resolução, só pra ficar claro, é, tipo, o tamanho do pixel, né? Quando você tira uma foto do celular, e você... Imagina que você tirou a foto do celular muito antigo. Pegou um velhão que começou a ter câmera no celular do X Games. Aí você tirou a foto e veio aquela foto toda meio que pixelada. E aí você fala, ah, a resolução tá ruim, né? Por que a gente fala a resolução tá ruim? Porque o pixel é muito grande. Então, se você tem uma imagem que o pixel é muito grande, você tem um menor nível de detalhamento. Então, se você tem uma imagem, tipo, você faz uma imagem de drone, você tem um pixel com cinquenta centímetros, pô, é uma resolução boa, né? Com alto nível de detalhamento. Você vai conseguir ver os carros, vai ver as pessoas. E quando você tem, às vezes, uma resolução de dez metros, é isso. No mesmo pixel, você vai ter aquela mesma informação de dez por dez metros. Então, você não vai conseguir diferenciar o que tá ali, porque ele vai unificar e vai ser, a gente chama, o pixel é a menor unidade da imagem, né? Então, você não vai ter um nível de detalhamento ali dentro daqueles de dez metros. Você vai ser uniforme, né? Então, e eu sempre falo, né? Ah, mas a resolução é melhor, é pior? Não tem muito isso, né? Porque se você vai fazer um estudo em escala, tipo, continental, cara, você vai pegar uma imagem de drone, né, pra mapear o continente, ou pegar uma imagem com um metro de resolução, cara, você vai precisar de um supercomputador pra conseguir processar aquilo, sendo que você nem precisa, né? Então, pra estudos mais globais, mais regionais, é melhor que você trabalhe com uma imagem, às vezes, de dez metros ou de trinta metros. Pra estudos mais locais, é bom que você tenha uma imagem de mapeamento por drone, ou uma imagem de alta resolução. Porque você quer o detalhe local ali, né? Isso, isso. Aí você consegue ter essa diferenciação, fazer todos os mapeamentos. Então, não tem muito de ah, resolução boa, resolução ruim. Depende da aplicação, né? Então, não é só de Google Earth que a gente vive pra conseguir imagens de satélite. Tem várias fontes disponíveis. Inclusive, usar a imagem do Google Earth pra estudos, assim, ambientais e até estudos comerciais, tem que ter um certo cuidado, né? Porque o Google, ele tem termos de uso, né? Direitos comerciais da imagem. Então, você não pode sair usando direto. Tem que estar fazer as atribuições, tem que ver como é que está. Toda hora muda ali, né? Os termos de conduta. Então, tem que dar uma lida. Tem que ter um cuidado especial na hora de usar as imagens do Google. E não é tão atualizado quanto esses que você está mencionando. Cinco dias, dez dias, quinze dias. Não é. E ela é uma composição de imagem, né? Tem imagem que é imagem de satélite, tem imagem que é embarcada, né? Então, são composições demais. Você não tem muito, às vezes, uma fidelidade. A imagem, às vezes, pode estar um pouquinho deslocada. Então, tem que ter certo cuidado, assim, na hora de usar a imagem, né? Do Google Satélite. Demais. E como é as tendências aí para a área de geotecnologia? O que a gente pode esperar do futuro? É, agora é o que eu falei, né? Tipo, no simpósio brasileiro, a gente só falava de inteligência artificial. Então, o caminho é esse, né? A gente está cada vez mais automatizando tarefa, usando... Machine Learning, Deep Learning, para reduzir essa parte operacional. Por exemplo, eu trabalhava com remediação de áreas contaminadas. A gente tinha que fazer a vetorização das plumas de contaminação na mão. Você criava lá, né? Um shapefile, que a gente chama que é o arquivo. Você ia fazendo tudo na mão. Hoje em dia, você consegue automatizar. Você pode pegar e você, por comando de texto, tipo um chat de EPT, você fala assim, ah, eu quero vetorizar os carros. Aí ele, bum, já vetoriza. Eu quero vetorizar as árvores. Já vetorizo. Então, é nesse sentido. E também, melhorar toda essa fiscalização, né? O que eu falei no começo. Não depender, às vezes, de uma denúncia para você fazer a autuação. Você já ter tudo isso mapeado de forma automática. Então, está indo muito para esse lado, né? E, antigamente, tipo, quando a gente fala em inteligência artificial, parece que é algo novo, né? Porque, ah, desde março do ano passado, você começou a falar muito por conta do chat de EPT. Mas, assim, tem livros de 1960 e pouco, 1982, do Nilsson. Então, tem, né? Que é o princípio da inteligência artificial. Tem livros que são, tipo, a base da inteligência artificial é muito da parte matemática, que a gente utiliza hoje vem desses livros de 1980. Então, inteligência artificial não é uma novidade. A questão é, agora está muito mais acessível, né? Para você, se você pegar um livro desse do Nilsson para ler, é de uma complexidade estatística absurda. O ser humano convencional, eu, se eu pegar esse livro, eu vou falar, caramba, o que é isso aqui? Mas, tudo bem, tinha a galera, né, de grandes corporações que tinham especialistas em inteligência artificial conseguiam trabalhar com isso. Só que, hoje em dia, qualquer pessoa que mexe no WhatsApp já consegue utilizar a inteligência artificial, né? Porque aí você escreve um texto. Hoje em dia, não precisa nem saber escrever, né? O WhatsApp, o chat EPT no plugin dele, você manda um áudio e você vai conversando com ele. Então, a inteligência artificial está cada vez mais acessível, né? Então, o caminho é esse, tá? Até agora, né, o CEO lá da NVIDIA, né, que falou da, não sei se vocês viram recentemente que ele falou, e isso é polêmico, né? Que a programação, tipo, vai acabar, né? A gente sempre falou, não, programação é o futuro, vou botar meu filho para aprender a programar. E aí, o cara da NVIDIA falou, ó, a tendência é cada vez mais você está transformando essa parte de código em linguagem natural, né? Então, isso foi uma grande mudança, né? Eu ainda acredito que, assim, a pessoa que sabe programar, ela tem a lógica de programação, tipo, é fundamental, né, para você conseguir resolver os problemas. Inclusive, a gente tem treinamento de programação e eu não acho que, tipo, vai acabar em curto prazo. Mas é isso, está cada vez ficando mais acessível. Tipo, é só você ver, tipo, por exemplo, o Python, né, a linguagem Python que hoje é mais utilizada, ela veio do C++. Então, o C++, ele já tinha uma complexidade maior. O Python já tem, né, é um nível que a gente é mais próximo da comunicação humana. Então, cada vez mais vai sendo. Hoje em dia, a gente consegue fazer, criar aplicativos, a gente chama no-code ou low-code, né? Exato. Você vai, tipo, arrastando as caixas, vai montando as coisas que você quer. Um Bubble Flutter. É, exatamente, o Bubble Flutter. A gente tem, por exemplo... Gente, vocês estão vendo que hoje nós estamos com vários, quase que códigos aqui, sendo... É, porque não é todo mundo que sabe o que é Bubble, o que é Flutter, né? E aí que pega. Bubble Flutter são plataformas no-code ou low-code, como o Henrique estava colocando, onde você não precisa mais programar. Você constrói um aplicativo clicando, arrastando, não só trabalhando a lógica. É, por exemplo, a gente vai fazer um site. Ah, eu vou fazer, vou abrir a descrição para um treinamento gratuito que eu vou dar. Aí eu tenho que montar um site, né? Que a pessoa vai botar o nome, vai se inscrever e tal. Pô, se você tivesse que fazer isso em código, vai fazer em HTML, em JavaScript. Nossa. Pô, vai dar um trabalho. Hoje em dia você entra lá no WordPress com Elementor, você vai arrastando as caixinhas e pronto. A pessoa, o designer mesmo, às vezes, não tem um conhecimento de programação, mas, assim, bom, se ele tiver um conhecimento de programação, ele já consegue usar um CSS para fazer uma animaçãozinha diferente, né? Quem tem esse conhecimento é sempre melhor. Vai ser um plus ali, né? Vai ser um plus, mas está cada vez mais acessível. A pessoa não precisa ser uma super desenvolvedora para montar um site hoje em dia, né? Mesma coisa nesses aplicativos. Você consegue já montar um aplicativo sem escrever linha de código, né? Exato. Então, né, respondendo a essa pergunta das tendências das geotecnologias, é ir para essa parte de tornar cada vez mais esse conteúdo e essas ferramentas mais acessíveis para a população, né? A gente fala muito também, por exemplo, a gente trabalha, a gente tem softwares próprios de mapeamento, mas daqui a pouco isso vai estar, e às vezes é meio complexo você usar um pouco daquelas ferramentas, entender os parâmetros, daqui a pouco vai ter plataformas na web que você já vai montando seus mapas, você já vai só clicando nas coisas, já vai conseguindo fazer os modelos, as análises, então é cada vez as coisas ficando mais acessíveis, né? E aí, para os profissionais da área ambiental que eles desejam se especializar em geotecnologia, enfim, quais são seus conselhos, por onde eles devem começar. Boa, então segue a gente lá, arroba mental pro, passo um. É isso, passo um. Começa aí, aí depois a gente conversa. Então, a gente trabalha, dá muitos treinamentos gratuitos lá dentro, uma coisa que eu falo sempre para o aluno, e isso serve não só para geotecnologia, mas quando você estiver aprendendo algo novo, documenta o que você está aprendendo, né? Tipo, você escreveu um código, montou um dashboard, fez um mapa, pô, posta no LinkedIn o que você fez, vai montando o seu portfólio. Tem muita gente muito profissional que pensa, para eu montar o meu portfólio, eu preciso ser um profissional experiente, já prestei muito serviço, aí eu vou montar o meu portfólio de serviço. Mas não necessariamente, né? Você aprendeu a fazer um mapa de localização, pô, legal, já bota ali, já faz um portfólio, já faz uma capa legal, já bota os softwares que você trabalha, já bota o seu mapa de localização, fala o que você motivou, o que está ali por trás daquele mapa de localização, e você já vai montando um portfólio, porque depois você chega num processo seletivo, por exemplo, a galera fala, ah, é difícil conseguir emprego, porque às vezes, o que a pessoa está fazendo? Está naquele oceano vermelho, está indo num processo seletivo com 100 pessoas, todo mundo com currículo, muita gente com currículo bom, e todo mundo meio que mais do mesmo. Aí chega um outro aluno que ele chega com currículo, às vezes um currículo ok, tipo médio, só que ele chega com um portfólio de serviço, ele mostra, isso aqui que eu sei fazer. Então, ao invés dele botar, tipo, ah, linguagem de programação avançada, ele bota lá Python, ou ah, QGIS avançado no currículo, ele está, de fato, mostrando, isso aqui que eu sei fazer. E às vezes, quem está entrevistando do RH nem é da área técnica. Então, quando a pessoa vê, ah, QGIS avançado, legal, a gente precisa de QGIS aqui. Mas quando você mostra para a pessoa, isso acaba impressionando, né? Então, e hoje em dia, tipo, networking é muito importante. Então, quando você começa a postar, por exemplo, no LinkedIn, o LinkedIn tem um alcance orgânico, o alcance orgânico, que a gente diz é um alcance gratuito, né? Então, ele tem um alcance que é fantástico, um amigo curte, já aparece para outro amigo, que aparece para outro amigo, que aparece para outro amigo. Então, vai documentando, né? Essa dica, ela é bem legal, independente da área de atuação. Está aprendendo alguma coisa nova? Fez um curso? Pô, não guarda para você, porque senão, quem vai saber que você fez aquele curso é a sua esposa, né? É o seu filho. Não, mas documenta, mostra no LinkedIn que você fez o curso, o que você aprendeu, deixa isso, né, de forma visual para todo mundo ver. Então, é importante essa parte, né? de estar sempre documentando o seu aprendizado. Bacana. Excelente. Então, só reforçando novamente, o Instagram? Instagram é ambiental pro. No YouTube também, né? É, só pesquisar ambiental, P-R-O, né? Ambiental pro, que encontra lá. Perfeito. Ivan? Como sempre, tivemos uma aula. Exatamente. Aprendemos muito com mais esse programa. Henrique, muito obrigada pela aula que você trouxe, pela desmistificação, né, do que é geotecnologia e por aproximar de nós mesmo esse assunto. Por esse assunto mais palatável. Já dá um insight, né? Porque, assim, já visualizei essa questão aplicada aí a esse projeto e foi muito, muito gratificante e enriquecedor. Não, que legal. Eu fico muito feliz. Contem comigo aí. Eu agradeço demais o convite. Quem depois tiver, né, tiver escutado, tiver alguma dúvida específica, né, quiser conhecer mais, pode mandar mensagem. Eu respondo todo mundo lá. No Instagram sou eu que respondo mesmo, então pode mandar, que vai ser um prazer. Valeu demais pelo convite. Obrigado. Obrigada. E você já sabe, mentes.em.foco no Instagram, YouTube, podcast Mentes em Foco, Spotify e por aí vai. Coloca lá, se inscreva no canal pra que você possa acompanhar o material toda semana. Tem coisa nova. Bom demais. Então, até o próximo. Até o próximo. Valeu, pessoal. Obrigada, viu? Tchau.